Você vai lá para o casa, lá em Correio, não é uma amizade Eu acho que você vai precisar saber da verdade Eu tenho sangue de vaqueiro, dentro de vaqueiro, dentro de vaqueiro Mas eu não acho pra te amar, e com você quero casa Eu tenho sangue de vaqueiro, dentro de vaqueiro, dentro de vaqueiro Mas eu não acho pra te amar, e com você quero casa Você vai deixar, aí eu vou te encarregar Eu tenho sangue de vaqueiro, dentro de vaqueiro, dentro de vaqueiro Eu tenho sangue de vaqueiro, dentro de vaqueiro, dentro de vaqueiro Eu tenho sangue de vaqueiro, dentro de vaqueiro Mas eu não acho que você vai precisar saber da verdade Eu tenho sangue de vaqueiro, dentro de vaqueiro, dentro de vaqueiro Mas eu não acho pra te amar, e com você quero casa